Música Hoje nós estamos esperando receber 2 mil alunos de escolas de ensino médio aqui da região E estamos ofertando 23 serviços diferenciados, mostrando o curso com a metodologia dinâmica Para que eles possam decidir a carreira que eles querem seguir Música Gostei muito, muitas áreas interessantes, principalmente as áreas do lado médio, de imagem e tal Teve uma partidinha prática sobre muitas coisas boas, mostrou como foi o meu parto Enfim Música E assim, esse é um dos momentos mais gratificantes durante todo o nosso curso Onde nós podemos passar o nosso conhecimento para as demais pessoas que vêm do Cisicau Nesse momento tão grandioso, como vocês podem ver Estamos em um laboratório de anatomia, recebendo diversos estudantes E estamos passando tudo o que o nutricionista é capaz de fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas Tem uma coisa bem legal, um diferencial, porque é uma extra campus experimental Então os alunos conseguem vir aqui e conhecer mesmo como é o curso E através disso saber se realmente é a área que quer seguir Então tá massa, fora a parte da diversão, né? Que todos os alunos conseguem se divertir e aprender ao mesmo tempo Música 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 Música